Vem, 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 vem Batalha do gramadão, batalha do gramadão Hoje o MC sai vivo e o outro vai pro caixão Batalha pro gramadão, batalha pro gramadão Hoje o MC sai vivo e o outro vai pro caixão Olha só que eu nem vou perder tempo nera Pros menor tá vendo eu fumar, cigarro não cigarro Meu exemplo é foda Bagulho te incomoda, porque Fabinho chega na roda Não é moda, prova de fogo E eu tô de novo, pelos frutas e eu também sou o fogo E tá ligado, mulher, que que eu chego e te falo Cê tá ligado, cê tem a mão cheia de calo De tanto trampar, moleque, você vai ter um galo Hoje porque vou dar soco sem parar Pode crer meu mano, eu tô com o calo na mão Porque eu sou trabalhador e você Apenas o maconha é um zé Que nem consegue comprar maconha do você Porque você não trampa, não tem carta de trabalhador Vai se fuder aqui Só ensalador Porque você não sabe, você não manda ideia Fala que é moda, você que é modinha do rap Olha só, mano, não consegue nem falar Não consegue nem adipular Porque no seu jogo, mano, você tomou no cu Sim, cê vem, dá papo de cuzão Sou anti-herói aí, quer pagar de vilão Moleque, você é mó bundão Tá ligado, olha aqui essa propagação Cê quer falar de revolução Como é que, moleque, cê faz isso sem fazer a porra da união Tá ligado, eu faço a confirmação Pode crer, moleque, eu te mando voltar de missão Faça a união mais do que você Os piados, cê juro, paga palco de mim e não de você Cala a boca, mano Eu tô evoluindo mais os piados E você não consegue ensinar E aprender Porque você é um bosta Meu Deus do céu Não dá resposta Mano Eu não faço nada pelo rap Cê quer pagar de quebrada Quem foi lá no bosta Que falou que a rima tava meio enrabada Mano, que merda que cê fala Tá ligado, moleque Cê nunca vai pisar em Valhalla Quebrada, quebrada Cala a tua boca Tua queima, rica Que tá mais quebrada Meu Deus do céu Beleza, ô favelão Pode crer, mano E paga de vilão Não é favelão Moleque, eu tô tipo Mandela ou cuzão Sei porque o meu rap é tipo um funk prebidão Loco Moleque, preste atenção Que eu vim aqui chutar a bunda desse batido Na faixa de gada, pode crer Meu mano, eu tô todo com óculos Prova de bala Então calma a tua boca Olha só Que se foda Mesmo que seu foda do centro Eu que prego a união dos bairros Que se foda Eu vou só rimar com o homem Porque minha rima cresce mais Da que a porra do pé de feijão Louco, moleque Eu comecei e não vou parar não Porque cê sabe Quando cê vai Eu tô na contramão Barulho pra essa batalha aí, família Isso aí, tem disposição Os caras tão com uma disposição enorme aí, mano Mas isso aí Da ordem de quem começou Pra quem terminou Muito barulho pro mano F1CB Barulho pro mano Kim F1CB levou a primeira Mano Kim volta É isso Como que é o nome do canal aí Pedrinhos Bits Fala aí Khaled, como que é o nome do canal, F1CB Mano Batalhas de Rimas Foz Acompanhe É o Kim na gravação Mas hoje é o Aurélio Caralho, não consigo focar o bagulho aqui Deixa eu falar pra você Nossa, que briga Falou o cara que fala é que é da favelada Pode crer Então cala a boca aqui Vou mostrar bem o que é o rei a ver Você não sabe mandar Fala que quebrada você tá envergonhando ela Porque você não manda improvisada boa Aqui é rima rara mais do que diamante Moleque, eu falei que eu só ia rimar com a onda Porque que quando você rima, mano, ninguém presta atenção Louco, mano, vê se aumenta o teu tom Tá ligado, moleque, você não tem a melanina Não aumenta o tom, aumenta o nível do argumento Esse que é o bom argumento Você não sabe nem passar a ideia O que que você falou até agora? Você tá falando de favela, favela, favela? Mano, quem falou de favela foi você Mas não manda a capela no RAP Entre becos e viela Tá ligado, moleque, cê sabe a história de Marighella? De becos e viela eu chuto a tua bunda Porque você não serve pra nada, ô Mussumba, ei Cala a boca, boca, mano Olha só Mano, o brau nem vai te ouvir, eu nunca vou te ouvir Liga então, cê falou a cena até de favela Mas cê me dá um chute na bunda De poder, se você quebra canela Louco, o bagulho é insano Cê tá ligado, mano? Que eu te acabe, nem faço nem plano Cê não faz nem plano Porque você nem sabe articular Cala a tua boca, mano Vai lá rimar direito, porra Vai lá em casa, treina um pouquinho mais, ô viado Pega, pega e se situa Cê faz o rap na tua casa aqui, ô Os mandamento da rua, louco, mano Você, não é miliano Cê tá ligado, eu sou o rap, tipo o rap tiliano Muito barulho pra essa batalha, família Isso aí Umas pesadas, pesadas De quem começou, pra quem terminou Muito barulho pro Manu Kim Barulho pro Manu F1CB Manu F1CB levou as duas Manu Kim, conte sete dias e volte Barulho pro Kim aí, família Manu F1CB levou as duas